Bate outra vez Terminando o verão, enfim Volta ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres Voltar para mim Queixam-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam De ti ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Queixam-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Queixam-me as rosas Exalam Queixam-me as rosas